Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Fiat Mobi aqui, que tem promoções com entrada de R$ 25.000 e parcelas de R$ 990, tá? Mas antes de comentar tudo sobre esse veículo, sobre essa, na verdade, essa promoção, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, trazemos vídeos assim bem informativos todos os dias, então deixem aquela força. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A versão de entrada, que é a Like 1.0 Manual, tem preço aí de R$ 66.990 a vista, tá? Guarda esse preço, R$ 66.000, vamos lá! A Fiat oferece em todo o Brasil condições especiais de compra para interessados em fechar negócios e sair de carro novo nos próximos dias. Na lista de promoções, destaque aí para a oferta anunciada para o compacto Mobi. Na versão de entrada, Like 1.0 Manual, ano modelo 23-24. O modelo está com preços aí à vista de R$ 66.990, contra R$ 69.990 de tabela, quer dizer, um desconto aí de R$ 3.000. Caso o cliente opte por um financiamento, a Fiat oferece aí plano de entrada de R$ 24.798, quer dizer, R$ 25.000, né? E saldo dividido em 72 prestações de R$ 989. Aí tem taxa de juros, tá? Taxa de juros é de R$ 1,29 ao mês e R$ 16,63 ao ano. E o valor total, depois do financiamento, é de R$ 96.000, incluindo todas as taxas. Cara, fica muito caro, mas assim, se você está alugando carro, tem tudo mais e tem R$ 25.000 aí para dar, que hoje é um valor muito pequeno para adquirir um carro, porque os valores estão tudo lá em cima, pode até, pensando assim, pode até valer a pena, dependendo aí muito da sua necessidade, tá? De série, o Moblike 1.0 Manual oferece equipamentos como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, freio ABS, airbag duplo, computador de bordo, limpador e desabassador traseiro. Recentemente, tá? Ganhou também monitoramento de pressão dos pneus, capaz aí de detectar perda de pressão em uma ou mais rodas, emitindo um alerta aí na cabine. O único pacote opcional segue sendo o Safety, tá? Que adiciona aí assistente de partida em rampa e controle de estabilidade e tração por R$ 700. Sobre o capô, o motor 1.0 Fire Evo entrega aí 71 cavalos de potência e 9,3 kg de força. Quando abastecido com etanol, além de 74 cavalos e 9,7 kg de torque, quando alimentado por etanol. Com gasolina, segundo dados da fábrica, o consumo urbano é de 13,5 km por litro e rodoviário é de 15 km por litro. Com etanol, as medidas são de 9,6 e 10,4 respectivamente. Segundo a Fiat, é possível rodar até 700 km com um único tanque, né? Porque é um carro aí econômico e com um tanque aí consideravelmente ok pra categoria. As medidas incluem 2,3 metros e 60, perdão, de comprimento, 1,67 de largura, 1,55 de altura, além 2,30 de entre-eixos. Toda a produção do mob é concentrada aí em Betim, Minas Gerais. Cara, eu tava pensando aqui, né? O financiamento é de mil reais por mês, ou 990, né? Cara, se você roda de Uber e consegue amortizar as parcelas, né? Digamos, vamos dizer que você consegue botar 1.500 ali de amortização, por exemplo. Cara, vai sair muito abaixo desses 96 mil reais, tá? Talvez, se você consegue pagar mais de mil reais por mês, vale a pena. Tava pensando aqui, né? Fazendo o vídeo e matutando. Talvez valha a pena, porque tem muita gente que aluga. Eu, sinceramente, tô por fora, né? De quanto é o aluguel. Muita gente vai comprar esse carro pra rodar de Uber, por exemplo. Então, pode acabar valendo a pena, tá? Enfim, valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.